A liberação para ele, que está errado isso aí. Doutora Célia, que é a diretora aqui do hospital, por que ela não deixa as pessoas aí? Ela falou que tem 15 anos de profissão, entendeu? Se ela sabe que a doença mata, então quando a pessoa chegar, deixa nos cuidados dela. Por que a doença mata e ela manda embora para casa?